Música Olá, de janeiro a setembro deste ano o INCRA já certificou 19 mil propriedades rurais, um aumento de 94% em comparação a 2012. A certificação garante mais segurança jurídica aos agricultores e maior controle do Estado na questão fundiária. No NBR Entrevista de hoje vamos conversar com Richard Torciano, diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos o convite. Bom, vamos começar explicando então o que é essa certificação e para que ela serve. A certificação foi criada em 2003, a partir da lei 10.267, que alterou a lei de registros públicos no Brasil. Ela veio por conta de um problema que nós temos no país há bastante tempo, que é o problema das chamadas sobreposições de imóveis. Que causa muita confusão, né? Muito conflito. Causa confusão fundiária no país, conflito fundiário na ocupação territorial e confusão, inclusive, nos registros de imóveis, né? E para solucionar esse problema, não só o governo, mas a própria sociedade, os cartórios no país decidiram implementar a certificação de imóveis rurais. Que nada mais é que trazer para esses registros uma informação geográfica, da localização geográfica desses imóveis. Porque não é possível fazer a gestão territorial e evitar esse tipo de sobreposição se você não sabe efetivamente onde é que estão esses imóveis. E o imóvel que você está registrando, no cartório de registros de imóveis, ou até mesmo que o INCRA está fazendo a gestão, não há a menor possibilidade de você verificar esse fenômeno da sobreposição ou o problema da sobreposição, se não tiver vinculada a informação do imóvel, essa informação gráfica. Como é que é isso na prática? Vocês têm um banco de dados, fazem uma radiografia, depois comparam, como é que isso é feito na prática? Nós temos uma base de dados hoje, um acervo fundiário digital do INCRA, que está disponível para toda a sociedade brasileira, está disponível na internet. E a partir dessa base de dados é que nós verificamos nessa sobreposição com os imóveis rurais. Isso é um elemento muito importante para o país, para o Estado brasileiro, porque até muito recentemente nós não tínhamos uma base de dados consolidada da estrutura fundiária nacional. E nós temos ali não só informações de imóveis que já estão certificados, com seu georreferenciamento certificado, mas também imóveis de várias afetações públicas que foram feitas, comunidade de conservação, áreas indígenas, territórios quilombolas, Isso aí é protegido, né? Imóveis privados, projetos de assentamento. Não se pode vender terra nessas áreas. Exatamente. Não só não vender a terra, como também a lei não permite que o INCRA certifique o georreferenciamento quando ele está sobrepondo algum imóvel desses. Por que isso tudo? Porque o Brasil, na origem, no seu processo de destinação de terras, desde o Tratado de Tordesilhas, Capitanias Hereditárias e depois as chamadas Sesmarias, que eram o Instituto Jurídico de Destinação de Terras, nunca caminhou junto com esse processo de destinação de terras uma informação gráfica para dizer exatamente onde é que essas terras estavam localizadas. E a partir daí, nós tivemos, depois de muito tempo, os registros públicos, primeiro os registros paroquiais, depois os registros públicos, vem a figura dos registros de imóveis e também com esse problema da falta de identificação geográfica dos imóveis no país. E, naturalmente, esses imóveis foram passando por um processo de ocupação e nós criamos um problema, tanto para a gestão fundiária nacional, para a base de dados do governo de imóveis rurais, como para os próprios registradores. Porque todos os imóveis no país, historicamente, eles eram registrados com informações que a gente chama de informações literais. Somente a informação do proprietário, o nome da propriedade, o tamanho dessa propriedade e com um memorial descritivo, que também sempre foi descrito, os perímetros desses imóveis ou a dimensão desses imóveis de forma muito precária. O pessoal informava, olha, ou é de um limite natural, do morro tal até o rio, mas sem as dimensões exatas definidas. E agora é real, isso aí é real. Exato. E hoje, para evitar, primeiro, que tenha problema e evitar disputas judiciais mesmo em torno dos limites dos imóveis e conflitos fundiários, para fechar o mosaico no país, para você ter efetivo conhecimento da estrutura fundiária nacional, em 2003, se toma essa decisão. Olha, todo imóvel rural no Brasil, hoje, que for vendido, que for desmembrado ou remembrado, o proprietário é obrigado a fazer o georreferenciamento, que é a demarcação do imóvel rural, e submeter essas peças técnicas desse georreferenciamento ao INCRA, para o INCRA fazer a certificação. Qual é essa certificação? O INCRA vai certificar que, primeiro, este imóvel não sobrepõe a nenhum outro da nossa base de dados, do acervo fundiário. E, segundo, que aquele georreferenciamento foi feito adequadamente, de acordo com as normas do INCRA. Porque o INCRA, no país, é quem normatiza a forma com que vai ser feito o georreferenciamento. A norma técnica de georreferenciamento, cujos técnicos contratados pelos proprietários precisam cumprir na execução desse trabalho em campo, é uma norma editada pelo INCRA. E é importante também registrar que os proprietários rurais no país, eles precisam contratar para fazer esse serviço técnicos credenciados no INCRA. É importante que eles também verifiquem os precedentes desses técnicos, o trabalho que esses técnicos têm desenvolvido a nível nacional, para não correr o risco de, de repente, contratar algum técnico que não vá atender adequadamente a sua demanda. Quem é que ajuda o INCRA nesse trabalho? O INCRA tem trabalhado, no último ano, principalmente, em parceria com o Exército, para fazer a análise desses processos. Naturalmente, com todas as superintendências regionais. Mas nós fizemos uma avaliação, em 2012, de que o procedimento para certificar o imóvel no INCRA precisava ser alterado. E, em decisão do ministro Pepe Vargas e do presidente Carlos Guedes, do INCRA, uma decisão correta e acertada, eles decidiram que, primeiro, nós deveríamos prestar um serviço público da certificação de imóveis de forma mais rápida, mais célere, menos burocratizada, e reavaliar os papéis dos órgãos envolvidos nesse processo. O papel do INCRA e, principalmente, o papel dos cartórios. Em novembro, nós fizemos uma avaliação, a partir deste comando do ministro e do presidente do INCRA, uma avaliação e chegamos à conclusão da necessidade de mudarmos normativos no INCRA. E esses normativos foram nesse sentido. Nós retiramos uma série de requisitos deste processo de certificação e, naturalmente, da análise desses processos nas superintendências regionais. Nós determinamos ali, objetivamente, que o INCRA fizesse o que a lei determina que o INCRA faça, que é verificar se a sobreposição e se o referenciamento foi feito de acordo com a norma. E, a partir dessa mudança na norma, nós demos um salto enorme na análise desse processo. Que é esse percentual de 94%, né? Exatamente. Então, neste período, somente em 2013, no período de nove meses, nós fizemos praticamente o dobro de certificações que nós fizemos em todo o ano de 2012. A diretoria de serviços geográficos do Exército contribuiu bastante com esse processo, mas as superintendências do INCRA também, os próprios servidores do INCRA, né? Nessa mudança dos normativos, contribuíram muito para que o INCRA desse esse salto e avançasse tanto nesse processo de certificação de imóveis. E esse processo está avançado no país inteiro? Sim, ele avança no país todo. Todas as superintendências têm demonstrado evolução nos números de processo de certificação e muito importante nesse processo, na alteração normativa que nós fizemos, não só a desburocratização do processo, né? Mas nós conseguimos, com a alteração desse normativo, ter muito mais processos positivados. Então, nós conseguimos fazer com que os servidores analisem de forma mais rápida os processos de certificação e, para além disso, nós conseguimos fazer com que o percentual de processos certificados seja maior do que o número de processos com notificações aos proprietários. Esse também é um elemento importante que nós temos que registrar aqui para os proprietários rurais, os agricultores no país, que aqueles que foram notificados, eles devem atender essas notificações com celeridade, né? Sejam os processos que estão aqui em Brasília no Exército, sejam os processos que estejam nas superintendências regionais. Eles precisam atender essas notificações para que o INCRA recepcione as novas peças que eles têm encaminhado com as correções que foram solicitadas para certificar esses imóveis. Então, os proprietários que tenham alteração de endereço, que tenham problemas para receber as correspondências, devem procurar através da internet. Nós também temos lá o controle de processos que estão em certificação para saber se estão notificados ou não. Sem esse documento, não pode vender a terra. Exato. Hoje, a lei exige a certificação do imóvel. E também o CCIR, que também é fornecido pelo INCRA, e esse também foi um salto importante em 2009, que todo certificado de cadastro de imóvel rural no Brasil, hoje, pode ser expedido através da internet. Então, com esses dois documentos, ele consegue fazer a transação do imóvel sem um desses documentos e sem a certificação do georreferenciamento para imóveis que hoje têm área superior a 500 hectares. Ele não consegue levar a registro. Bom, a certificação, ela traz mais segurança para o campo? É uma forma também de se combater a grilagem? Ela enfrenta a grilagem de terras, ela enfrenta todo e qualquer processo de tentativa de fraudes na ocupação territorial no país, seja ela sobre imóvel privado, seja ela sobre área pública, e qualifica, e muito, o processo de gestão fundiária pelo governo. Nós, no Brasil, somos signatários das diretrizes voluntárias da FAO para a governança responsável da terra, da pesca e das florestas. E, dentre as diretrizes voluntárias da FAO, nós temos alguns pontos fundamentais. E temos demonstrado, recentemente, o ministro e o presidente do INCRA estiveram em Roma demonstrando que o Brasil tem avançado e aplicado as diretrizes voluntárias da FAO na prática sobre esses pontos, que são a governança fundiária e, dentro da governança fundiária, ter um cadastro de terras adequado, ter informações que possibilitem o Estado a fazer gestão adequada do seu território e outros pontos que têm relação ao reconhecimento de direito e proteção das comunidades vulneráveis, política de gênero, as políticas de meio ambiente. Então, o Brasil avançou muito, principalmente a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula. Mas, neste tema, governança fundiária, que está presente dentro das diretrizes voluntárias, nós agora, também, no governo Dilma, avançamos muito com as ferramentas que o INCRA vem dispondo para qualificar o seu processo de conhecimento, gestão e governança fundiária no país, que passa por ferramentas de cadastro adequadas. No ano que vem, nós teremos todo o cadastro do INCRA, que hoje é feito, o cadastro de imóveis rurais, que hoje ainda é feito em formulário de papel, todo produtor rural no país e agricultor tem que ser cadastrado no INCRA e assim determina a lei. Então, a partir do ano que vem, esse cadastro poderá ser feito e atualizado através da internet. Nós certificamos imóveis qualificando as informações gráficas no país, operamos um grande processo de regularização fundiária, reconhecendo o direito dos agricultores familiares Brasil afora, entregando títulos para eles e também, naturalmente, qualificando e fechando o mosaico da situação fundiária naqueles municípios. E uma inovação muito importante na certificação, que é a automatização de todo o processo de certificação de imóveis. Bom, rapidamente, para a gente encerrar, qual é o passo a passo para ter o imóvel certificado? A partir de novembro, como eu disse há pouco, nós automatizaremos todo o processo de certificação. Então, todo credenciado no INCRA, o técnico credenciado no INCRA, deve garantir a sua assinatura digital. Todo procedimento vai ser feito através da assinatura digital de um sistema chamado CIGEF. O técnico vai fazer o georreferenciamento em campo e vai submeter essas peças técnicas do georreferenciamento ao sistema. E é o sistema quem vai fazer a análise que hoje os servidores do INCRA estão fazendo. Então, é importante que eles procurem as empresas que estão tratando da assinatura digital e registrando os tokens para garantir a certificação automatizada. E o INCRA vai fazer a análise, naturalmente, daquilo que nós identificamos que haja conflito para dirimir esses conflitos. Está certo. Muito obrigada pelas explicações e pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos aquela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do INCRA. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.